Luz das Estrelas Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor E a linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu De Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despesura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu Volos o meu azul Luz do sentimento Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu for Do que sou minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Descima de lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despesura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu Volos o meu azul Luz do sentimento Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu for Do que sou minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer Descima de lembrar E nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Música de lembrar 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 Música de lembrar